Fala pessoal do Arte na Confeitaria, vamos fazer este lindo confeite hoje, gente, olha que da hora Com efeito na lateral do meu bolo, o efeito grafiato, essas lindas flores no bolo, esse acabamento ficou bem da hora Se você gosta das minhas dicas, já deixa um like aí e vamos fazer o passo a passo Pessoal, pra começar, essa espátula, gente, eu fiz com a própria caixinha do chantilly, isso mesmo Você quer fazer um efeito grafiato, mas não tem essa espátula, é porque tem que ser uma espátula mais fininha Pra o efeito ficar mais bonito, dependendo do tamanho do bolo, certo? Então, eu vou te ensinar a fazer essa pequena espátula aqui, que eu estou fazendo o meu bolo hoje Olha aqui, o efeito bem grafiato, bem bacana Eu estou fazendo esse movimento de zigue-zague, pra você perceber aqui na imagem, olha E fica bem fácil de fazer este movimento, é fácil de fazer essa pequena espátula E eu vou te ensinar já já, tá bom? Olha aqui, ó Gente, é bem fácil aqui, ó Você aí não quer de repente comprar ou tá, tem que fazer rapidinho o bolo Chegou a encomenda com o mesmo pedido como chegou aqui pra mim Então eu vou te ensinar a fazer este movimento aqui na dica e a pequena espátula, tá? Olha aqui, ó Espátula descartável Agora também fazendo aqui no meio Olha aí Fácil de fazer, pessoal Muito fácil de fazer este efeito Que tá bem aí em alta Tá? Olha aqui, ó Bem bacana E como fazer então a nossa espátula? Vamos lá Pessoal, pra fazer essa espátulazinha Você pega a tua caixa de chantilly Você usou, já lavou, enxugou, certo? Você vai cortar um tamanho que você achar legal Não corta bem ou muito largo, certo? Olha aqui, ó Eu vou cortar aqui um tamanho bacana Desejado mesmo Eu não tô fazendo medida, gente Esquece nada de medida Isso aqui é uma coisa básica Essa parte aqui, ó Tem essa emenda Então não vai servir, certo? Olha aqui na imagem Você vai fazer uma bem parecida com a minha Tá? Não vou te dar aqui tamanho, não Dimensão, nada disso É só uma coisa básica É uma pequena espátula descartável Pra você usar aí Rapidinho no teu bolo Como eu fiz aqui, ó Peguei aqui Cortei dos dois lados Assim Pronto Tá aqui já a minha Nessa parte, gente Eu vou fazer um, dois Duas dentiçãozinhas, ó Olha aqui, ó Dois serrinhas Esse lado aqui Não vou fazer ponte agudo, não Tá? Olha aqui, ó A primeira, claro Um pouco ponte agudo Assim, ó Corta mais um pouquinho Agora perceba Aqui no corte Eu não tô deixando ponte agudo Tô deixando um pequeno espaço Olha aqui na imagem Você vai fazer exatamente assim Caso você queira fazer Essas duas espátulas Pra trabalhar aí Fazer um bolo de repente rapidinho Tá? Pronto Essa aqui eu vou fazer ponte agudo É só mais aproximar A tesoura Esse movimento é como se fosse Um pequeno triângulozinho Tá? Olha aqui, ó Bem ponte agudo mesmo Vou deixar Esse lado aqui Que é o lado que nós Fizemos o nosso Grafiato no bolo Olha aí Fizemos o nosso efeito Feito isso, gente Vocês tem espátula aí, ó Bacana pra trabalhar Pra fazer os teus efeitos Bem fácil Descartável, claro Mas Aqui é uma mão na roda Com certeza E fica assim Olha aí, ó É a espátula Da própria caixinha Do chantilly E agora eu vou te ensinar Também a fazer aqui em cima Olha aqui, ó A outra parte mais larga Que eu não fiz Com ponte aguda Eu vou rodar a bailarina Seguro com a mão E faço esse movimento Olha aqui, ó Como se fosse assim Uma espiral E fica bem fácil Tá aí Efeito grafiado Com a espátula Que eu acabei de ensinar pra você Gostou? Então Dê um like Se você gostou disso Então vamos adiante Com o meu chantilly Pessoal tingido Com o corante Verde-limão Eu vou fazer, gente Assim, ó Um movimento Primeiro eu vou colocar Aqui na minha manga De confeitar Segue todas as minhas dicas Gente As minhas redes Aqui na descrição Do vídeo Todos os nossos links Na descrição Tem muita coisa bacana Pra você Certo? Hoje estamos trabalhando Um oferecimento especial Da Rádio Baú do Forró É 24 horas de forró Impossível Não recordar Aquele belo forró Que fez parte da sua vida Especialmente você Que ama o forró Que é nordestino Ou não Certo? Rodando a minha bailarina Gente, ó Apertando Feito esse movimento Agora com a espátula Eu vou fazer assim, olha Pessoal Eu vou te mostrar Dois modelos Se você vai fazer Somente na parte de cima Como eu tô te mostrando aqui, ó Você vai fazer assim Percebe? Agora Com o número 1 Da Wilton Com o chantilly normal Eu vou fazer Movimento assim, pessoal Aleatório Perceba Olha aqui, ó Você fazendo isso aqui Em toda a lateral Por cima do verde Ou a cor que você Define aí do teu cliente Este modelo Você vai fazer assim mesmo Aleatório Olha aqui, ó Depois você vai fazer O acabamento Na lateral Na borda do bolo Mas eu vou fazer Um pouquinho diferente Depois eu vou descer Mais um pouquinho aqui Pra que Atenda aqui O gosto do meu cliente Tá? Então eu tô te mostrando Esse modelo aqui Que fica bem mais fácil De você fazer Não tem tanta dificuldade Assim, ó Você vai fazer isso aqui Olha aí E aqui você já faria O acabamento Eu vou pegar Essa parte aqui, ó Vou ainda colocar Aqui um pouquinho De chantilly Verde Aqui nas laterais Mas se você De repente não quiser fazer Assim como eu estou fazendo Agora Você já pode Só finalizar Aí como eu te disse No início Somente na parte De cima Na lateral Olha aqui O que eu estou fazendo Agora aqui Eu venho aluzando Um pouquinho Só pra deixar Só pra deixar Aqui o efeito Verde E vou Continuar Descendo aqui Um pouquinho O mesmo movimento Aqui, ó Movimento mesmo Aleatório Com o bico Número 1 E Feito isso, gente Eu vou usar agora O bico Número 30 Você pode usar também O 32 Se tiver Com ele aí Eu vou fazer Apenas coxinha Pessoal Olha aqui, ó Então, esse movimento Que eu estou fazendo aqui Na lateral do bolo Você pode fazer Na borda Na parte de cima Que fica bem bacana também Tá? Olha aqui, ó Estou atendendo exatamente O pedido da minha cliente Que ela trouxe uma imagem Mais ou menos parecida com essa E a gente vai fazer Assim um modelo Do bolo E por isso que eu achei Bem bacana E quis gravar aqui pra vocês Tá? Agora eu vou fazer aqui também Na parte de cima O acabamento As cores Escolhidas pelo meu cliente Mas você pode de repente Fazer este mesmo confeite Imagina só Fazer este mesmo confeite Em vez do rosa Faça o azul E não coloque rosas Fica já o bolo masculino Bem bacana Tá? Olha aqui, ó Imagina se fosse um azul Ficava um bolo masculino Só não colocar as rosas Outra coisa Eu não coloquei toda aqui Na parte de cima Porque essa parte Que eu deixei Sem colocar o efeito Vou colocar flores Olha aqui, ó Pronto Se você for fazer O bolo masculino Só trocar as cores Principalmente o rosa Já fica muito bom E aí a finalização Você faz diferente Olha que da hora E o nosso efeito Grafiato aqui, ó Em toda a lateral do bolo Pessoal Este aqui Não é o bico 81 não Tá? É um pouquinho maior Mas o bico 81 Serve muito bem Para você fazer Esta florzinha Que vamos fazer É como se fosse Uma mini rosa Tá? Você vai perceber Que vai ficar Bem parecido Com a rosa Mesmo Com a mini rosa Tá? Eu faço aqui a base Olha aqui, ó Faço aqui a base E vou fazendo Logo tecendo As minhas pétalas Menor Do meio Para fora Certo? Das pequenas Até as maiores Para fora Tá? Olha aí Gente, aí Você que de repente Quiser comprar Na Shopee Essas coisas Que você gosta De comprar online Olha, tem um link Aqui Da nossa lojinha Está recheado De novidades lá Tem outros cursos Também Cursos de bico Aí, ó Promoção de bicos Tudo aí Na descrição Do vídeo Você vai encontrar Desce aí Esses links Dá uma olhada Tem vários bicos Que eu indico Para vocês Bico da Mago Da Celebrate Da Wilton Bicos tops Para quem está iniciando Então, compre aí Nesses links São links Verdadeiros Links direto Confiantes Que eu mesmo Escolhi Para você E deixei tudo aqui Na descrição Do vídeo Tá? Também temos aí Parceria com Com Produtores Se você de repente Quer fazer receitas Diferentes Bônus na fazenda Temos também O curso É Fórmula Negócio Online Do Alex Varga Está tudo aqui Na descrição Do vídeo Curso muito bom Para quem quer Ganhar dinheiro Na internet Que é Crescer na internet Com as redes sociais Eu também estou Disponibilizando Este link Aqui para você Tudo aqui Na descrição Do vídeo Tá bom? Perceba que parece Uma rosinha Aqui ó Mini rosa Gente Gente Se você de repente Tem dificuldade Em fazer A rosinha Com O bico 127 724 Que tal fazer Então este modelo Aqui Fica bem parecido Também Tá? Olha aí É só Você usar Tua criatividade Confeitaria É criatividade Você Quanto mais Você pratica Mais você ganha Certo? Então vamos lá É a mesma rosa Porém Com a cor branca Tá? Eu tirei todo o excesso Roso E agora Apenas usando mesmo A manga de chantilly Sem trocar Você percebe Que fica Uma cor bem bonita Como se fosse Um mescladinho Olha aí E aí Gostou Da espátula Pra fazer o grafiato? Gostou né? Tá bom Mereço um like? Ah tá Então se eu mereço um like Deixa aí ó Tá vendo o vídeo? Coloca o likezinho aí Quando você faz o like Gente Você aponta aí Dizendo que gostou O YouTube Entende E começa a distribuir Nossos vídeos Pra mais pessoas Porque ele percebe Que o nosso conteúdo É relevante Da nossa área Que é de confeitaria Bom Se você quer me ajudar Dê um like aí Tá bom? Então vamos lá Olha aqui ó Lindona Uma linda flor Uma linda mini rosa Vou colocar aqui Na parte de baixo Assim ó Com muito cuidado Com muito carinho Aqui acertando direitinho Aqui ó Pra ver se tá Bem no centro mesmo Aqui Onde eu quero Pessoal Dei pausa Mas eu fiz a mesma coisa Gente Olha aqui ó Fiz várias rosas Da cor rosa mesmo E as branquinhas Agora vamos então Dar aqui uma mudada Certo? Olha ó Com o mesmo bico Eu vou fazer aqui Uma base Tá? Olha aqui ó Com o bico Número 1 Tá? Com a cor verde Eu vou fazer Este movimento Pessoal Olha aqui ó É como se fosse Uma florzinha Bem diferente Bem fácil de fazer Olha que legal Imagina só Uma graminhas Você fazendo graminhas É a mesma coisa É o mesmo efeito Olha aqui ó Estou usando O O Corante Da cor verde Limão Olha que da hora E assim Estou descendo Sempre começo Na parte de cima E vou descendo Quando eu chego aqui Praticamente no meio Percebe que já vou dobrando Aqui ó Os meus efeitos De graminhas Digamos assim Para você entender melhor E vai formando Essa linda florzinha É só para dar um destaque No nosso bolo Para não deixar muito roso Certo? Lá em cima Claro, está um roso suave Mas eu quero uma coisa Mais delicada Olha que da hora Fácil de fazer Gente Olha isso aqui Agora é só pegar Com a tua tesoura E escolher o lugar No bolo E olha que o efeito Fica muito bonito Olha que destaque Que dá Pronto Olha aí ó Viu como fica bem destacado Pessoal E assim eu vou fazer outras Deixa eu fazer aqui Uma pequena correção Só para dar mais aqui Uma Ó Faz aqui a base Para fazer aqui A mini florzinha Certo? Perceba que sempre eu começo Do meio para o final E aqui ó Eu vou deixando maior A pétala de flor E vou dobrando E aqui Eu vou fazer Um preenchimento certinho Pessoal Ficou assim Olha aí ó Olha como ficou bonito As minhas flores aqui Na parte de cima também Olha o efeito Do grafiato Tanto que também Na parte de cima O efeito Aspiral Que eu fiz Com a nossa espatulazinha Que eu te ensinei No início Não esquece De dar o like Tá bom? Vamos agora com o bico De folha Finalizar então aí O nosso bolo Eu vou colocar aqui Folhas Para ficar bonito Outra coisa Se você quiser deixar Este bolo Com folhas Brancas Com folhas Brancas Fica bonito também Quer deixar sem folhas Também fica top Eu estou fazendo assim Porque a minha cliente Como falei para vocês Sempre eu gosto de Fazer o gosto do cliente Pessoal e assim ficou Olha que delicado Olha Muito bonito O nosso efeito grafiato Bem bonito Bem top Olha aqui ó Bem marcante Gostou desta dica Então aí Deixa o like Compartilha os meus vídeos E outra coisa Se você está chegando Hoje no canal Se inscreve Ative as notificações Porque o nosso canal É de dicas de confeitar E este foi feito Com muito carinho Para o meu cliente E gravei com muito carinho Para vocês Olha que da hora Gente ficou bem bacana Fala sério Eu gostei demais De fazer este efeito Com esta espátulazinha Que eu te ensinei E esta finalização Fiquem todos com Deus E fiquem aí Atentos Toda terça e quinta Tem arte na confeitaria Fui galera Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri